Por que é que eu me maltrato Sem ter nenhum fundamento Sabendo que sem você Só tenho padecimento No caminho desta vida Eu não acho seguimento Você vive noite e dia Morando em meu pensamento Pra quem se julgar curvado É triste o arrependimento Ai meu bem Amor demais traz o sofrimento O dia que eu não te vejo Eu sinto tudo mudado Meus olhos só vê tristeza E o mundo enfumaçado Até as nuvens do céu Me faz ficar magoado A saudade faz um ninho Em meu peito apaixonado Se amar é uma sentença Por ti eu sou condenado Ai meu bem Sou um cativo dos teus agrados Que falta meu bem me faz Agora é que eu compreendi É como disse um poeta Nos versos que um dia eu li Adeus chorando disseste Adeus te disse a sorrir Chorando tu me esqueceste Sorrindo eu não te esqueci Agora porto vencido Por tudo que já sofri Ai meu bem Eu não sou nada longe de ti buat de berro Mudanças e Ivoo Marcos Tchau, tchau.